Salve rapaziada, tranquilidade? Como é que vocês estão aí de boa? Bom, hoje eu vim mostrar aqui a anteninha que chegou para mim, anteninha Yag, dessa marca aí ó, RC Geek, eu comprei ela na Banggood, paguei R$ 75,13 com frete, ela tá R$ 41,00 lá na Banggood, e eu vou mostrar aqui para vocês, eu achei bem legal, se não esperava esse acabamento, né, veio numa caixinha bem bacana, parece ser um produto, uma qualidade boa, eu fiquei um pouco surpreso com o material que ela é construída, né, eu tinha a opção de escolher de alumínio ou de cobre, eu escolhi a de cobre, porque eu já tinha usado uma de alumínio aqui, queria ver a diferença, mas perceba o quanto ela é flexível, galera, ela é feita de silicone, eu achei que ela seria rígida, né, foi uma surpresa, na verdade eu não sabia, não sei se vai atrapalhar isso, se isso influencia em alguma coisa, né, mas eu vou fazer os testes ainda com ela, então hoje eu só estou mostrando o que chegou, eu fiquei bem empolgado, porque demorou uns 20 dias aí para chegar, a caixinha dela, galera, veio com essa espuminha, uma silica gel ali, né, acho que por conta do cobre, né, para não ter nenhuma umidade ali, talvez, na viagem, e antes dela eu estava usando uma anteninha Yag também, feita na impressora 3D, com haste de alumínio, e era bem boa, quando eu fiz os testes sem antena Yag, essa de alumínio, e com ela, dava realmente um ganho bem grande na qualidade do sinal, essa é quase igual, tem uma pequena diferença ali, eu acho que de milímetros na medição dela, porém a haste é de cobre, é um pouco mais grossa a haste, e ela escorrega aqui dentro desse silicone aqui, isso me preocupa um pouco, né, porque eu acredito que a precisão aqui nessa medida é que vai fazer toda a diferença na hora do voo, ela é quase do mesmo tamanho, né, essa feita na impressora 3D, essa pretinha aí com haste de alumínio, ela é um pouco menor, mas é mais rígida, entra mais fácil ali no controle, não tem nenhuma resistência ali, ela tem um limitador, né, não deixa ela descer muito, então ela fica centralizada bem no meio da, bem no meio da antena do rádio controle, e essa de silicone, ela entra mais apertado, e eu consigo regular ela, se eu quero mais pra baixo, mais pra cima, aí eu vou fazer os testes aí pra ver qual que sai melhor, né, ela fica balançando um pouco ali, não é tão firme, mas eu acho que quando a gente tá fazendo o voo, a gente não fica mexendo tanto controle assim, a ponto de influenciar isso, né, eu vou fazer os testes, galera, com essas duas antenas, vou subir o drone e mandar pra frente, ver qual que vai mais, simples assim, não vai ser nesse vídeo, né, esse vídeo eu só tô mostrando mesmo, beleza? Então, quem chegou até aqui, muito obrigado, fica na guarda aí do teste, valeu, obrigado!